Mercadão de utilidades pra você aqui, olha só, meu amigo, são mais de 20 mil itens, você vai encontrar tudo. Nós vamos num setor que mais vende na loja, setor aqui é parte de decoração, de vidros, aqui tá um sucesso, né, Demir? Tá, tá um sucesso, vale a pena você aproveitar. Agora, dá uma olhada nesse jogo de chá pra você começar muito bem o ano. O preço dele era R$ 29,90, foi pra quanto, Demir? R$ 24,90. Agora, dá uma olhada nesse cesto, meu amigo, cesto de 65 litros, vende mais que água, tá saindo quanto? R$ 17,90. Ó, agora, se você tá procurando tudo pra churrasco, o que você vai encontrar? Tem tábua, tem grelha, tem mais? Tábua de carne, tem grelha, tem jogo de faca, kit, tudo. Completo. Completo, legal. Agora, tem esse conjunto pra você, esse jogo de jantar, são 20 peças, ele era R$ 69,90, foi pra quando, Demir? R$ 39,90. Olha que legal, aproveita, vem aqui, divide no cartão, né? Até em seis vezes. Olha só, passa aqui, Avenida Mário Covas, esquina Caporangaba, o telefone. R$ 3608-1575. Aproveita, passa aqui, Mercadão de Utilidade, são mais de 20 mil índices esperando por você. O Ademir e toda essa equipe tá esperando por você, passa aqui.